Mano, cês querem perder, cês querem perder demais, mano Gente, cês tem que aprender, que as vezes é bom perder na vida, pra vocês saber ganhar depois A verdade já vai na parede, já Aê, Jovemice, toque, ó, que só faz, mano Eu tô afobado, mano, tô afobado um pouco Eu vou impedir, mano, já venceu em 2x, já dominamos esses caras aí, velho Isso, tudo fácil, tudo fácil Pode falar a verdade, nós tá valendo vocês Nós tá valendo vocês, agora eu sei como é que vocês jogam Vai, vai, vai Pode vir, pode vir Faz a boca, faz a boca Foi isso, mano Foi isso, Jovemice Faz o 2x, quer dizer, fazer o toque Tá, tá Vamos, vamos Não, sei fazer a samba Ai, ai, agora Tá, mano, fácil, velho Achei fácil Ó, ó, fui eu que vi Eu chutei em você É Não, né? Não, né? Essa samba Ninguém me pega Não ia ganhar, não ia ganhar Aí, ó, Jovemice, cadê você? Mano, tava pegando dentro, velho Ah, né? Isso que cê Ô, tô caputu Os dois vai dar bola e ar, o que é isso? Defende, defende Ah, não Os dois, velho Calma, calma, mano Meu Deus O cruzamento aqui não tá muito bom, né? É Só porque eles tão gravando, mano Daí dá sorte pra eles Ah, mas Ah, não Ah, defesa Não Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo nada Tranquilo pra nós Tranquilo, tá suave Se eu ganhar mais uma Pra empatar Nós ganhamos duas, velho Vocês só ganharam uma Agora vocês ganharam É o argumento deles agora Ganhamos duas Nossa, outro gol Gravação Afoba, né? Afoba demais Faz o gol Aí, ó Não vai ser gol Não Eita Não foi É só tirar Eu fiquei confuso agora, hein Lindo cruz, lindo cruz Não, vamos desistir essa aqui Vamos arregar nessa aqui Essa aqui é mais arregar Ah, essa aqui é mais arregar Que taro Acho que não tem o que fazer Essa aqui é mais arregar Que taro, que taro É, mas nessa, né? Vai mais um Só marca o gol Eu fiz o passo Calma aí, mano Calma aí Ele ficou parado Nem foi fake Eu fiquei parado Eu sabia que você ia vir Oh, eu li na banca Só marca o cara Ó, que passo Vai, deixa a bola Aí, ó Não sou muito forte Mano Nossa, que golaço Nossa, isso aqui não dá Nossa Ó, vai chutar É o objetivo do jogo, né? Se você quiser ir, ó Ó lá, vai chutar também A bola vai vir pra mim Ele vai chutar ali Ó, chutou Ó, que surpresa CC, não tô perdendo, não é mesmo? Tô perdendo Mais de um ponto Quero ver virar Um ponto, nós vira fácil Mas virando, né? Não, vida, então faz ideia Faz um ponto Faz um ponto aí Então, beleza Tudo ruim, tudo ruim Olha lá, olha lá Mano, os caras não conseguem chupar pro gol E quer fazer um ponto, mano Esse cara não tá emocionado Cara, ele carregou ali, velho Isso aí não vale, mano Ele saiu Relaxa, relaxa Pega Pega Estamos relaxados, mano No último segundo, hein? Mais um, hein? Mais um, hein? Mano, essa vai ser a decisão, velho Mano, não vamos jogar fobado, velho Nós tivamos jogando bem melhor Quando eles não tavam pela volta Mano, você que tá jogando fobado Não vai Eita, Deus Ah, aí eu não defendo Até fiquei com medo Aí, já era Aí, easy, hein? Easy, cagado É isso aí Boa, ficou parada Vai, 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 vai Ah, não precisa Ah, eu pedi que ia fazer o gol Ah, cês tão em mim? Ah, não Tô tentando Ai, me chutaram Acho que eu ia fazer o gol Ué Ué Tô tentando Tô tentando Consegui não, hein? Nossa Nossa, cara, que isso Fake, fake Pega Nossa, mano, meu gato se arrabalhou aqui, mas beleza Bora Ofende aí Pra mim ele tinha pegado A bola voltou Nossa Aí não Parece eu não esperava Faz um drag aí, mano Faz um drag Posso fazer um drag? Posso fazer um drag? Eu sei mais ou menos Faz Faz aí, faz aí Faz aí Pode fazer, pode fazer A gente não vai te interromper Faz um drag Isso aí não é o drag Não conseguem chutar a bola pro gol Não conseguem marcar o gol Não conseguem marcar o gol Não, pode deixar, velho Seis a dois Nós fez sete a dois E vocês quitaram É, mano, é porque aquela Lá nós tava afobando Agora nós já acostumamos O clima do jogo E já tamo goleando Gol antes Ai não Como que alguém conseguiu Arramar a bola dessa? Por favor, né? Ó Ó Vai, vai, vai Coloquei todo o meu cérebro Pra funcionar agora Pra acertar chute Nossa Que golaço Que eu fiz Queria tanto fazer um drag Deixa eu fazer um drag Você conseguiu? É, então deixa Vai lá, vai lá Não dá uma bola, não dá uma bola Dá aqui, dá aqui, dá aqui Deixa a bola lá Deixa a bola lá Deixa a bola lá Deixa o Vinícius Dá aqui, dá aqui Tá, tá, tá Pega aí Pega aí Pega aí Pode defender Pode defender Defende o gol de um drag Então É, você deve Você deve Você deve Aqui, agora vai, agora vai Vai, vai, vai Dois segundos Ah Ó, quase Foi quase Foi quase Ai, me chutaram Última Easy game Easy game Tchau, tchau.